E aí pessoal, só nós desde o elevador no Rio Mara Olha aí Chegando na garagem O que perguntou a você? Diga na sua Não tem ninguém, se eu quero saber Vamos agora E aí E aí E aí E aí E aí Vou filmar um pouquinho a rua agora E aí E aí E aí E aí Vamos pegar a Via Mangue E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá ligado? Eu aviso os da maneira que sabe o que é Galera, isso aqui é um atalhozinho que dá por trás do Shopping, ó Essa ruazinha aqui, ó Shopping Rio Mar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos pegar pro outro lado pra filmar a maré E aí 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 Obrigado.